O Tiago falou, como estou sem voz, parece que estava adivinhando, já o fiz na terça-feira. Mas eu queria deixar de público um registro. Eu comentei mais cedo, durante uma discussão que a gente teve, bastante rica e é legal que tem isso nos votos, sobre o perfil de cada diretor. E o Reve traz uma importância bastante grande para esse colegiado. Foi um colegiado, incluindo o diretor Jurosa, um colegiado que, de certa maneira, a gente não se escolhe, é um grupo de pessoas que precisam trabalhar juntas, mas que o processo de escolha independe da gente. E, como ele é separado no tempo, você não tinha como adivinhar que teria, como companheiro de diretoria, alguns meses depois, a minha indicação. E, de fato, eu senti uma grande complementaridade entre os nossos atributos. Eu mencionei que não conheço muito de transmissão, não conheço praticamente nada, e várias vezes eu recorri à sua ajuda e à ajuda do Jurosa, em relação a esses temas, que eu acho que vocês agregaram muito. Então, eu queria deixar esse registro, dessa paridade de armas e de argumentos nas nossas reuniões públicas, mas registrar que tem um trabalho que, às vezes, não é percebido, que a gente faz nos bastidores. E, dentro da gestão, aí você foi um gigante, ajudou a gente, aqui na ANEL, a mudar muito a nossa forma de encarar o nosso trabalho no dia a dia administrativo e na forma como a gente faz planejamento estratégico, análise de risco, na forma como a gente faz comunicação. Então, isso você trouxe do mercado, da sua vida, da sua experiência, e vai deixar um legado que, às vezes, não aparece, porque está quase que no nosso dia a dia. E você fez uma brincadeira, na Rio Grande do Terça-feira, de como a minha sugestão de botar quase tudo no bloco ajuda as reuniões a serem rápidas. E a razão pela qual você gosta disso é que permitiu que a gente fizesse reuniões administrativas com a mesma seriedade, a mesma dedicação, o mesmo prazo que a gente dedicava às reuniões públicas. Era comum a gente ficar aqui até umas 19 horas e, depois, já cansado, ter que se debruçar sobre assuntos e que acabavam não tendo a mesma atenção, não por falta de vontade, mas pelo esgotamento físico e mental. Então, podendo antecipar essas reuniões, melhorou muito o nosso trabalho administrativo e permitiu esse salto de qualidade. Então, eu queria deixar aqui de público um grande agradecimento, especialmente ao seu papel em complementar a nossa diretoria, especialmente, que supriu muito as minhas deficiências, e em agradecer pela sua liderança e participação na questão de gestão interna. Muito obrigado, doutor Rive. Eu também, Rive, eu queria fazer aqui alguns breves comentários. Primeiro, eu me lembro bem quando você chegou aqui para juntar o colegiado. Certamente, pelo menos eu, não tinha um grande conhecimento com você. Foi uma grata surpresa. e me lembro quando você me relatava, por vez, o seu certo incômodo em lidar com a estrutura da ANEL, que é uma estrutura diferenciada. Você vinha de uma estrutura mais tradicional, mas, com a sua grande experiência como gestor, como gerente, como técnico do setor, eu acho que rapidamente compreendeu e se inseriu e, enfim, conformou um pouco mais, eu diria, culturou nesse que é uma forma de agir, forma de gerir, forma de ser da agência reguladora. Eu acho que contribuiu, assim, de uma maneira, como disse o Tiago e o André já haviam dito na terça-feira, de maneira decisiva. Eu acho que a ideia do colegiado, essa ideia da complementariedade, essa visão de alguém que tem uma vivência, teve uma grande vivência do lado dos agentes, do lado do regulado, para se colocar no lugar do outro, tem mais facilidade de fazer isso. Certamente, isso trouxe uma grande contribuição para o aperfeiçoamento do nosso processo. Eu acho que os processos, a ANEL, a cada gestão, eu acho que ela cresce, ela fica mais rica, agregando esse tipo de complementariedade. Eu acho que, certamente, você também já teve a oportunidade de comentar comigo o quanto você compreendeu, concordou e se alinhou com esse modo da gestão da ANEL, que, às vezes, realmente, eu ouço com muita frequência de pessoas, às vezes, incomodadas com a dinâmica do nosso processo decisório, nível de superintendência, diretoria, colegiado, mas é uma coisa que eu costumo sempre brincar. A mim não incomoda, porque eu vivo isso aqui há 20 anos, eu acho que é um modelo moderno e acho que você, pelo que já temos conversado, sai admirando essa forma, a estrutura e a forma de trabalhar. E acho que você trouxe, assim, uma contribuição, portanto, extraordinária, essa construção da agência que, a cada dia que passa, eu acho que a gente, é produto do nosso esforço, da nossa dedicação, que certamente estamos melhorando e aperfeiçoando, mas também, na minha compreensão, também você sai, vamos dizer assim, com orgulho de estar trabalhando nessa instituição e reconhecendo o valor, tanto institucional, dos técnicos que trabalham, do modelo, do interesse público, de toda a dedicação que a gente faz de prestar o melhor serviço à sociedade. Então, eu acho que esse momento que está se aproximando aí do termo do seu mandato, essa é a sua última reunião pública da diretoria, eu gostaria de agradecer em nome da instituição, tenho certeza que faço esse nome de todos os servidores da ANEL, por essa brilhante passagem por aqui, por essa grande contribuição de fortalecer, de robustecer cada vez mais essa instituição e acredito que você sai muito orgulhoso de ter feito parte dessa construção institucional. Então, eu gostaria aqui de lhe agradecer muito e desejar todo o sucesso e certamente aqui, eu acredito que não só com relação a mim, mas todos os demais diretores e toda a casa, você fez grandes amigos. Sucesso aí para você. Obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive como profissional conviver com os colegas diretores, com os colaboradores da ANEL. Eu sempre admirei essa casa como regulado, depois que vim para cá. Eu tive a oportunidade de conhecer, conhecer em detalhes. No meu discurso de posse, eu fiz questão de dizer que tinha muito para aprender de regulação. Essa realmente não era a minha praia. Eu sempre fui um empreendedor, mas iria aprender. Por outro lado, eu gostaria de contribuir com gestão, que eu achava que tinha muita... e encontrei um caminho fértil. Quer dizer, essas visões distintas dos diretores, a posição e liderança e participação dos superintendentes, dos assessores, foi fundamental. Acho que a própria procuradoria também deu uma contribuição muito boa. Portanto, eu saí daqui com amigos, acho que eu ampliei meu leque em amigos. Essa contribuição que eu acho que todos nós tivemos, eu sempre destaco, eu nunca passei por um lugar com uma equipe tão comprometida. E percebam que nós não temos os instrumentos de gestão, porque o instrumento de gestão pressupõe bonificação quando se atinge metas e pressupõe também punições caso essas metas não sejam atendidas. Esse instrumento nós não temos. Então, fazer gestão em órgão público é muito difícil. E nós conseguimos, eu acho que desde a criação da ANEL, da formação, eu sempre dizia nas nossas reuniões, nós temos um compromisso muito grande, o meu senhor usa uma expressão que a ANEL foi bem criada, mas cada diretoria que passa, ele tem um compromisso de melhorar um degrau daquela gestão que pegou da diretoria passada. Portanto, eu saio daqui com a certeza de que naquilo que pode ser feito. E aí é conjunto, todos nós contribuímos. E aí, Tiago, é complementar, quer dizer, a diretoria é complementar. Eu tenho uma admiração muito grande por cada um de vocês, meu amigo André, Jorosa, Romeu, Tiago. Mas eu queria concluir, aproveitando que o Estadão está aí, sem, evidentemente, a minha querida amiga, que também está aí. Mas o Estadão, em 1º de novembro de 2016, apresentou uma matéria, dizia a seguinte, investir em infraestrutura no Brasil tem um risco acima da média. Segundo um estudo elaborado por membros do setor, 69% dos empresários veem o ambiente de negócio e infraestrutura como ruim ou péssimo. Quase 80% dos empresários avaliam que investir em projetos de infraestrutura no Brasil tem risco elevado e acima da média mundial, além das questões ambientais, judicialização, desapropriação. E aí ele tem uma matéria, é uma matéria longa, eu não vou ler, mas fala da questão dos projetos, da qualidade dos projetos. Mas, basicamente, ele caracteriza três itens importantes. Primeiro, são as entraves das questões ambientais, desapropriação, associada ao aumento de digitalização do setor, que desistimos dos investidores. Depois, falam das agências, o papel das agências, as agências não cumprem o seu papel, a visão dessa matéria da época. E, por fim, fala da questão de câmbio. O câmbio vai e vem no mercado e outra entrava importante. E agora, eu leio a matéria de hoje. Estadão, 21 de dezembro de 2017. Neste ano, quatro leilões de energia foram realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, dois de transmissão, dois de geração. O último ocorreu nesta quarta-feira, 20. Envolveu investimento de quase R$ 14,63 milhões em empreendimentos de geração. A boa notícia é que a disputa foi acirrada e conseguiu deságio médio de até 54,6%. Como ocorreu no leilão realizado na segunda-feira, na prática, isso significa menor preço de energia para o consumidor brasileiro. Para se ter uma ideia do leilão de ontem, o preço médio das eólicas foi de 98,62%, portanto, preço abaixo de Belo Monte. No leilão de transmissão que nós tivemos na sexta-feira, nós tivemos 47 empresas concorrendo. O menor lote tinha cinco concorrentes. O maior lote, o 10 e o 11, tinham 21 concorrentes. Esse ano, nós fizemos um investimento da ordem de R$ 75 bilhões, sendo 61 em geração em transmissão e 14 na distribuição. Então, isso, para mim, é um orgulho. Ao cabo de um ano, fruto de trabalho de todos os colaboradores da agência, é por isso que eu saio daqui com uma sensação de orgulho e do dever cumprido. Então, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, doutor Reiv. Obrigado a todos. Então, considero, declaro encerrada essa quarta reunião pública extranjada da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite a todos.